E aí galera, quem fala com vocês é o PJ Batera Gamer Comecei o vídeo aqui, dando uma improvisada E galera, vamos falar de Death Stranding Death Stranding Muito está sendo falado sobre Death Stranding e eu gostaria de falar a minha opinião sobre o jogo Eu estou jogando, infelizmente não estou podendo fazer live Porque deu problema aqui na minha placa e eu não estou jogando pela minha conta principal Estou jogando pela conta de um amigo meu Então não dá para fazer live direto do PS4 Mas gente, o que eu estou jogando até agora, eu estou com mais de 10 horas Achei que ali chegando às 15 horas, estou completamente viciado no jogo Quem me conhece sabe que esse jogo não é muito o meu estilo Eu gosto de jogo frenéticos, eu sou fã de guias Eu jogo muito Call of Duty, jogo muito jogos de tiros FPS Quem me conhece sabe que eu gosto desses jogos metendo bala e tal Mas Death Stranding me pegou, velho Death Stranding me pegou, eu estou viciado O jogo se resume, todo mundo está resumindo o Death Stranding como o jogo que você só anda E nada disso, cara, você faz muita coisa no jogo Muita coisa Você é o entregador Tem toda uma história por trás disso E o que me pegou exatamente nesse jogo é a história, cara Você se prende à história, você quer saber mais Você gosta muito do personagem, o Sam Você vê ele evoluindo aí Ele é um cara que não quer participar dessa treta do governo aí, dessa guerra Ele não quer ser o salvador do mundo Ele apenas quer fazer o trabalho dele, quer entregar as coisas E a função dele é muito importante nesse mundo Quem está jogando sabe que a importância de quem leva os suprimentos para as pessoas No mundo de Death Stranding é a importância muito grande E não são todos que conseguem fazer isso Não são todos que tem a mesma habilidade Mesmo poderes, vamos dizer assim, do Sam Gente, o mundo de Death Stranding me prendeu, cara Porque você vai fazer uma entrega, cara No meio do caminho dessa entrega tem uns mulas lá para você combater ou fugir Eu estou combatendo sempre Toda vez que aparecem aqueles caras lá que querem roubar minha carga Eu saio na porrada com eles E você vai evoluindo no jogo Tem as IPs, que são aqueles fantasmas lá, aqueles bichos pretos Cara, o jogo tem a chuva temporal Que você tem que ter cuidado para não estragar a sua carga Você tem que subir montanhas, descer montanhas, atravessar rios Aí tem toda aquela parte de que você fica cansado Quando vai subir nas montanhas O jogo não é aquele realismo todo Eu gostei também disso Porque se ele fosse muito realista Tudo fosse nos mínimos detalhes Igual o do Red Dead 2 Ele ficaria chato, entendeu? Ele ficaria chato O percurso que você faz para fazer as entregas, cara Você não sabe o que vai acontecer Se você vai encontrar umas IPs e vai combater as IPs A história do Sam Como ele encontra o bebê, né? O bebezinho Como ele encontra o bebê Como ele... Cara, a história mais... Não quero dar muito spoiler aqui nesse vídeo Eu quero só falar que eu estou viciado Eu não imaginei que eu ia ficar viciado nesse jogo Eu estou jogando em outra conta Uma conta do amigo meu Mas eu vou começar a jogar na minha própria conta também Para vocês verem aí Eu vou zerar praticamente o jogo duas vezes E, velho, eu acho que quando eu for jogar Na minha conta eu vou botar no difícil Porque a dificuldade do jogo Ela é razoável Assim, é razoável para fácil Mesmo no normal Os inimigos são fáceis Eu acho que colocando no difícil Fica um pouco mais desafiador Mas, cara, é incrível como as pessoas dizem Ah, mas o jogo é monótono Quando você está jogando Você precisa levar uma carga Cara, eu tenho tantas dicas para dar Quando você está jogando Tem que levar a carga, velho É incrível que você Quer só ir andando ali mesmo Entregar a sua carga Você fica até com raiva Quando aparecem os muras Ou então quando aparecem Você tem que enfrentar os IPs, cara Porque você tem medo de estragar a carga Tem medo de danificar E tem que voltar tudo de novo Para pegar a carga E o que está... O jogo só melhora, cara O tanto que eu estou jogando O jogo só melhora Quem estiver interessado em jogar o jogo Eu indico o vídeo Do vale a pena jogar do Zangado Está muito bom o vídeo dele O vídeo de análise Ele explica Resumo o Zangado Ele faz um textozinho Coloca a gameplay ali E vai lendo bem direitinho Aqui não Eu já falo O que eu estou me lembrando na hora Eu não faço um script E, velho A minha... Eu estou... Assim, eu fiquei chateado Porque a placa deu problema Uns três dias antes Eu estava fazendo live de boa De Metal Gear Quem acompanha o canal viu Mas, na quinta-feira A placa está dando problema de script Eu não estou conseguindo Transmitir direto da placa Porque está dando problema de script Eu não sei Eu já procurei resolver isso Gente É... Fazer transmissão pelo OBS Fica travando Então, está ouço, cara Está ouço para mim aqui Mas, eu só gostaria de dizer para vocês Que assistir Você assistir o Xbox Mil Graus jogando Você assistir o canal do Xbox lá do Duffy jogando Você não vai ter o mínimo de prazer De jogar isso Até as lives do DK também Que, pelo amor de Deus O DK só joga lá com cara de banana Não interage com o chat Não fala nada Acho que é a pior live que tem no YouTube São as lives do DK Pelo amor de Deus E aí, a galera lá no chat dele fica se matando Fica se matando lá Dizendo Ah, o Xbox é ruim O PS4 é ruim Enquanto os caras estão jogando É incrível É incrível Mas, o que eu gostaria de falar nesse vídeo Que o jogo é incrível Tem uma história muito massa Eu vou fazer uns vídeos de dicas Quando eu terminar de zerar Eu quero virar pro play no Death Stranding E, quando eu zerar Eu vou fazer alguns vídeos de dicas Não tem pressa Esse jogo Daqui a alguns anos As pessoas ainda vão estar jogando ele Vão começar a jogar ele Vão estar jogando ele Porque é um jogo muito massa Mesmo A música parou Pera aí Volta E essa música também é muito da hora Essa música do Death Stranding Tem alguns vídeos Alguns memes O jogo, ele Tá sofrendo muitos memes Porque você ser um entregador A criação A imaginação da galera Vai a mil Mas é isso, galera O jogo não é só caminhar O jogo não é só andar O jogo tem combate Até onde eu estou Eu consegui já pegar Liberar o Esosqueleto Que é aquela armadura De esqueleto Que faz você correr mais rápido Pular mais rápido E você vai evoluindo ela também Depois você vai pular mais alto ainda Vai correr mais rápido ainda Entendeu? Você vai poder levar cargas maiores Eu não estou levando Fazendo muitas entregas Assim Quatro, cinco entregas De uma vez Eu faço no máximo três Que é para não ficar muito Muito pesado E o boneco ficar Todo o tempo Querendo cair Eu coloco ali No máximo três entregas De uma vez E vou ali de boa Não fica todo o tempo caindo Isso é uma das dicas Não precisa Toda vez que o bebê Fica chorando Não precisa você estar Lá balançando ele direto Ele vai parar de chorar Ele para de chorar Agora você tem que ter cuidado Na barrinha dele de vida lá Na barrinha de estresse dele Porque quando ela zera Aí ele para de funcionar E você não vai poder mais sentir Aquela maquinazinha Não vai mais ajudar Você encontrar as IPs Mas eu tenho outras dicas Ah, você que não quer Estar balançando o controle Você que não quer Estar balançando o controle Para acalmar o bebê Você pode mudar em opções E colocar para R2 Aí você fica só apertando R2 Para acalmar ele Não precisa ficar Balançando o controle Tem algumas dicas Vai ficar para outro vídeo Vou falar bastante Da minha experiência E o que eu tenho que dizer Para vocês é isso galera O jogo não é só andar Eu estou viciado no jogo Quem diria Eu ficar viciado Num jogo de mundo aberto E que é repetitivo Sim Deficiência é repetitivo Mas O progresso de evolução dele Do personagem dele E a história Vai me prendendo Agora eu estou com um exoesqueleto Agora eu peguei uma arma Que eu posso amarrar os inimigos lá E eu posso usar nas IPs também Você faz umas granadas Para enfrentar lá Os mini boys Vamos dizer assim Que são aquelas baleias pretas Aqueles monstros pretos lá Gente A progressão A progressão Eu peguei a moto Eu estou com a moto Estou com a arma E estou com o exoesqueleto lá E tem muito mais coisas Vai ter a arma mesmo Para você matar Só que no jogo Não é muito interessante Você matar Quando você estiver jogando Você vai saber porquê Mas o que eu tenho Eu vou fazer um vídeo Mais Fazer um script Dizer o que eu achei Da história O que eu achei Da gameplay O que eu achei Do jogo Uma análise Esse vídeo aqui É só para dizer Que eu estou jogando O jogo Estou sumido do canal Porque não estou conseguindo Fazer live E também não vou Gravar a gameplay Fazer uma série Porque Não tem retorno Assim A galera do meu canal Já curtiu Já gosta Das lives As lives Já é uma coisa Que eu faço bastante Aqui no canal E é isso galera Vou fazer lives De Death Stranding E também Provavelmente Vou fazer lives Também do novo Call of Duty Vou receber emprestado E aí a gente Vai jogar depois Mas o foco Agora eu estou Viciado no Death Stranding Beleza galera O jogo é bom Gente O jogo é bom O jogo é incrível O jogo não se resume Só em você Andar Ficar caminhando Não É claro Gente Bota na cabeça De vocês Quem está acompanhando O Xbox Mil Grau As lives Do Xbox Mil Grau Podia ser o melhor Jogo do mundo Ele não ia dizer Que o jogo é bom Vocês tem que botar Isso na cabeça De vocês O Xbox Mil Grau Já falou Valeu caminhão O Xbox Mil Grau Já falou Que God of War É horrível Que The Last of Us É horrível Que Spider-Man É horrível Coral Zero Dawn Olha o tanto de jogo Que a Sony lançou Que o Xbox Mil Grau Tem que estar jogando De uma forma Displicente Sem querer saber Da história E procurando bugs No jogo E fazendo Críticas sem sentido No jogo Para provar Para os seus inscritos Provar para a galera Do Xbox Que o jogo é ruim Que não faz falta Gente Quem for na cabeça Por eles Só vai estar Deixando de jogar Grandes jogos Beleza? Todo mundo sabe Aqui que eu Jogo mais no Xbox Só jogos exclusivos No Playstation Mas eu fico me perguntando Se eu tivesse desejado De jogar todos esses jogos Todas essas experiências Fica a dica aqui galera Se você tem um mínimo De interesse Pelo jogo Dê a chance Dê a chance Para esse jogo Porque vale a pena Vale a pena E eu estou curtindo muito Agora é claro A gente tem que respeitar A opinião de todos Mas não é só você Assistir ali uma live Assistir ali uma gameplay Que você vai Sentir mesmo Vai Entrar no mundo De Deficiência E vai começar A curtir o jogo Não vai ser assim Você tem que Mesmo pegar o controle E jogar Assistir as cutscenes Ler os documentos Entender a razão do Sam Entender todos os personagens Cara os personagens São incríveis O mundo que o Kojima Criou De Deficiência É incrível E por incrível que pareça Você não vai encontrar Muitos jogos Com essas coisas Que tem no Deficiência É um jogo mesmo Original Uma história original Uma gameplay Vamos dizer assim Original E não é só andar Você atira Você anda de moto Você explora Para poder pegar as coisas Para poder fabricar Itens Você tem que cuidar Lá do bebê Você tem que cuidar Da sua bota Você tem que cuidar Da sua carga Cara Tem tanto conteúdo Mas a gente tem que fazer Um vídeo mais Escriptado Para não esquecer de nada Acho que já estou falando demais Esse vídeo está longo E é isso aí galera Beleza Eu vou estar ocupando Esse vídeo agora E até a próxima live Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.